Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser sensacional, porque vai ser um pouco da minha história. Eu estou voltando para casa e eu quero dividir esse retorno meu junto com você. Oi, oi gente linda da internet, seja muito bem-vindos à minha casa, ao meu mundo. Seja bem-vindo ao NLIFE TV. O NLIFE TV sempre é feito dessa interação entre eu e você. Por isso, se você é novo, está chegando no canal, não conhece ainda os nossos vídeos, vou te fazer um convite. Dá uma pausa aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser sensacional, porque vai ser um pouco da minha história. Eu estou voltando para casa e eu quero dividir esse retorno meu junto com você. Nós estamos aqui praticamente todos os dias, trazemos coisas da vida. Queremos sempre falar da vida, falar do crescimento pessoal, falar da transformação do ser humano. Estar junto com vocês nessa transformação da vida, nessa transformação do humano. Hoje eu estou usando uma peça de roupa lá da Elegância Modas. Eu quero agradecer mais uma vez a meu amigo Antônio Lacerda, a minha amiga Claudiana Machado, que me veste muito bem através da Elegância Modas. Muito obrigado, estão na cidade de Acopiara. Esse é o Instagram da loja, tem tudo e leva aonde você estiver. A Elegância Modas faz assim, vai na tua casa e te serve da melhor forma possível. Procura Antônio Lacerda ou Claudiana Machado, que eles estão prontos a servir vocês. Veja como é legal ter uma roupa que te veste bem, que te deixa assim um pouquinho mais arrumadinho, né? É muito bom. Mas vamos ao vídeo, vamos falar do meu retorno para a minha terra. Estou de volta para a minha terra. Estou de volta para o meu aconchego, levando na mala bastante saudades. Mas será? Será se o aconchego é tão bom assim? Será se a gente leva saudades mesmo? Será que é o que a gente guarda dos nossos aconchegos, da nossa terra? Eu quero dividir com vocês algo sensacional. Quem me acompanha no canal, quem me segue nas minhas redes sociais, sabe o quanto eu sou uma pessoa feliz, o quanto eu sou uma pessoa realizada, o quanto eu estou inteiro de uma forma geral. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu estive tão inteiro, nem sempre eu estive tão bem. Eu quero dividir com vocês algo aqui nesse canal que eu nunca falei com ninguém. Então, posso até já ter falado algumas coisas meio por cima, mas como hoje o nosso bate-papo vai ser mais cara a cara, hoje eu quero falar tudo. Hoje eu estou abrindo meu coração, abrindo a minha vida para você, te dizendo por que eu estou de volta para a minha casa, por que eu estou de volta para a minha terra. Esse vídeo é um desabafo. Pode ser. Talvez você vai entender esse vídeo como um desabafo. Eu te confesso que faz 20 anos, 21 anos, que eu saí da minha terra. E eu nunca falei assim mesmo. É tanto que está difícil gravar esse vídeo, porque parece que eu estou engasgando o tempo inteiro, que as palavras não estão querendo sair. Mas chegou o momento de a gente falar, de falar, né? De dizer o porquê, de dizer como eu me sentia, de que maneira eu me sentia, como eu me senti muitas vezes, o quanto doeu, o quanto foi prazeroso. É isso que eu quero dividir com vocês. Eu faço um processo de autocrescimento sensacional. E aqui no canal nós estamos trazendo as 10 leis para uma vida feliz. Convido a você a dar uma olhada aqui nessa playlist. Tem coisas transformadoras, que assim como está transformando a minha vida, eu não quero guardar só pra mim. Eu quero dividir também com você, que faz parte dessa comunidade, que é o canal NLive TV. Nós somos uma família. Nós somos uma comunidade gigante. E eu quero dividir isso com vocês. Eu tenho uma ONG, faz 10 anos, que eu criei uma ONG, que se chama Programa Saúde Solidária. E nós atuamos aqui no Paraná, durante esses 10 anos. Atendemos muitas pessoas. Nós fazemos uma média de 500 atendimentos por mês. E esse ano eu estou voltando para a minha terra. De que maneira? Eu estou iniciando esse trabalho dessa ONG lá em Acopeara, Ceará. Lá no interior do Ceará. É uma cidade de 56 mil habitantes, mais ou menos. E foi daquela cidade que eu saí. E eu sempre tive a vontade de voltar para aquela cidade. Mas não voltar diretamente, estar lá. Mas de alguma forma, eu poder dizer para o meu povo que eu sou grato até por tudo que vivi lá. Por todos os momentos difíceis. Por ter sofrido muito lá naquela terra. Eu tenho uma família que me ama, que me demonstra amor, me dá amor de todas as formas possíveis. Uma família linda, uma família maravilhosa, unida, singular. A minha família é diferente de muitos estilos de famílias que eu conheço. Mas eu confesso para vocês que Acopeara me fez muito sofrer. Eu não fui uma pessoa feliz lá. Eu não fui uma pessoa benquista lá. É diferente hoje a maneira que eu volto a Acopeara. Eu sou atendido, eu sou acolhido. Mas o que a gente passa num lugar, o que a gente passa na nossa infância, o que a gente passa nos dias que a gente está se formando, são algo muito marcante na nossa história, na nossa vida, e que muitas vezes se torna muito cruel para você na sua vida adulta. Estar falando isso aqui foi depois de muito tempo, de muitas terapias, muitas regressões, olhar para mim, acolher a minha criança interior. Para hoje eu estar aqui de peito aberto, falando para o mundo inteiro, não só para Acopeara, que eu estou de volta em Acopeara. Eu estou voltando para a minha terra, mas de uma forma totalmente diferente. Eu estou levando lá melhor qualidade de vida, eu estou levando lá tratamento na área de saúde para o meu povo. Porque aquela gente que muitas vezes me fez sofrer, mas foi a mesma gente que deu a vida para que hoje eu estivesse aqui. Eu tenho uma história linda, eu tenho uma história de antepassados de homens e mulheres guerreiras que transformaram vidas, que deram as suas vidas, cheias de sabedoria, cheias de ensinamento, para que hoje eu estivesse aqui fazendo esse vídeo, conversando com vocês. Para que hoje eu estivesse aqui dando o meu depoimento, de dizer, eu estou voltando para a minha terra, eu estou indo para lá, eu quero levar, e eu estou, graças a muitas pessoas que me colaboram com todo esse processo, levando melhor qualidade de vida para o meu povo nordestino. Eu quis muito fazer esse desabafo, ter a coragem de chegar aqui na frente e dizer, fazer esse vídeo, dizendo, estou voltando para a minha terra, estou voltando para aquela terra que me deu muitas felicidades, que me deu muitas alegrias, que me fez um adolescente feliz, mas que também me fez um adolescente triste, que sofreu muito, que foi muitas vezes colocado de lado, colocado de lado, e de lado, e de lado. mas eu aprendi que a gente tem que renascer, renascer, renascer. Eu me considero uma pessoa que nasci, que renasci, e renasci, e eu sei que vou renascer muitas vezes, mas eu quero, nessa vida que eu estou vivendo, poder partilhar com vocês, que fazem, vocês que fazem parte da minha terra, que fazem parte da minha história, que são os meus antepassados, e que hoje estão também vivendo contemporâneo comigo. Eu agradeço muito a você que esteve comigo até aqui, nesse momento, ouviu esse meu depoimento, eu espero que você também acolha. Eu tenho a minha história, você também tem a sua história. E o meu momento de falar da minha história, ainda falei bem por cima, tem muitas coisas, tem muitos detalhes, que no momento eu não quero trazer, acho que não é a hora ainda de trazer, mas, quero dizer também para o meu povo, lá de Acopiara, será que eu amo, amo todo mundo, amo, 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 amo todo mundo, amo a minha gente, amo a minha terra, sou apaixonado por aquele lugar, e é por isso que eu estou voltando para lá. Não eu, o Valentim, mas a minha ONG, que no momento de inspiração divina, a gente criou essa ONG, que chama Programa Saúde Solidária. se você quiser entender um pouco mais, dá uma olhada aqui no canal, que a gente já tem algumas coisas, e aqui está a nossa comunidade no Facebook. Beleza? Gente, muita luz, muitas graças na tua caminhada, sucesso para você, mais uma vez, obrigado a Elegância Modas, por me vestir tão bem, eu quis fazer esse vídeo, também usando a roupa da Elegância Moda, porque eu saí de a Copiara, mas a Copiara jamais sairá de mim. Beijo, tchau!